O que é o homem de coroa de avaliar? mas Deus não tem os seus escolhidos, Deus não escolhe as pessoas como nós escolhemos, e Deus vai principalmente contra esses nossos requisitos, Deus quando escolhe alguém para desempenhar uma obra, às vezes ele pega uma viúva para sustentar o profeta em escassez, pega um menino pequeno lá no meio do pasto, nem um menino pequeno para derrotar a gigante, ser rei de uma nação, e é assim que Deus faz, Deus põe a nossa mente às vezes em confusão, quando nós queremos, às vezes em dados momentos nós queremos que Deus pense e avalie como agente, e não é assim que Deus faz, Deus tem os seus escolhidos em diversas formas, nós vemos que Deus escolhe pessoas que jamais você imaginaria, e eu estava sentado aqui meditando nesta passagem, e eu falei, gente, quantos são os escolhidos de Deus aqui nesta noite, para missões de um escolhido você é, mas para missões que jamais eu e você imaginaria que fôssemos escolhidos, para alguém talvez nos surpreende, se nós fôssemos olharmos para os olhos no futuro, e ver o que Deus tem preparado, o que Deus quer, o sonho de Deus, o propósito de Deus nos fazer, talvez é algo que nos surpreende hoje, se fosse nos dito, e assim é que Deus faz as nossas vidas, aí eu vejo, irmãos, a escolha de Deus, se Deus escolheu, então o vento vai sobrar a favor do escolhido, irmãos, o vento não sempre, nem sempre sobra a favor do escolhido, às vezes quando nós falamos, se você é escolhido, então tudo é, às vezes eu me engano, irmãos, as adversidades, bate na porta do escolhido, na frente, o vento sobra, e sobra a conveniência, e às vezes nós pensamos até mesmo, que não temos força, para transpor as dificuldades, e às vezes não temos mesmo, e quantas vezes, irmãos, nós passamos lá, um carro que nós temos em as lágrimas, e eu vejo, irmãos, quando as vezes falam, você é o escolhido, não avisando o negócio, não tá, se eu sou escolhido, tá tudo bem, o vento vai sobrar, por favor, eu vou andar agora de vento em poupa, e de repente o vento vem e se descontra, aí nós começamos a falar, mas cadê as promessas de Deus, na minha vida? aonde está Deus? aonde está aquilo que Ele falou? será que Ele esqueceu? esqueceu daquilo que Ele me prometeu? aonde estão as suas promessas para comigo? e então, nós vamos, às vezes, nos momentos conseguimos encargar a Deus, começamos a questionar a Deus, pensando, meu Deus, aonde está? mas não se preocupe, irmãos, se você é escolhido, Deus cuida dos seus, talvez se você olhar para trás, você vai ver, muitas das vezes, você vai se deparar, em momentos que você não tinha porquê enclamar, não adiantava você chorar, tudo posturava contra você, a circunstância, a vida, o momento, e você não tinha muito o que fazer, às vezes, quem sabe, diante de um juiz, diante de um leito, de um hospital, diante das circunstâncias da vida, não adiantava você chorar, não adiantava você enclamar para o pai, para a mãe, pedir seu porra a lei, só você e Deus, irmãos, quando, às vezes, nós olhamos, quantas das vezes, passamos por situações, que as pessoas param, para ver a nossa queda, quantas das vezes, o nosso adversário, para, para ver, as nossas fragilidades, os nossos problemas, as nossas ruídas, o momento, em que, parece que a nossa vida, é lá e vindar, e de repente, Deus entra com providência, nas nossas vidas, então, irmão, eu quero dizer para você, se você é o escolhido de Deus, não se preocupe, o que está acontecendo, se as coisas fossem, a contra ou a favor de você, creia na promessa de Deus, viva a promessa de Deus, faça o que Deus ordenou, que você fizesse, e ali eu estava, irmão, você sabe de onde você veio, você sabe qual é a sua origem, e aquele povo, a qual, de onde você vê, aquele povo, precisa, de ouvir você, ele precisa, em que nós, nos posicionamos, em favor deles, talvez, o mundo em que Deus, nos tirou, lá, tem pessoas, que precisa, ouvir algo de nós, do meio, em que nós, rimos, eu tenho que posicionar, em favor daquele povo, Deus tem algo a realizar, a vida daquele povo, através de mim, Deus tem algo a realizar, através, da sua, da minha, e da nossa vida, se nós olharmos para trás, de onde Deus nos tirou, pode ser que lá, existam pessoas, que precisam, ouvir algo de nós, e nós, dependemos, precisamos, nos posicionar, com a talaia de Deus, com o porta-voz de Deus, com o representante do céu, de onde a gente, aquele povo, não, peraí, por esse povo, eu vou lutar por ele, por essa nação, eu vou lutar por ela, e é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, talvez, você saiu de algum lugar, mas, meu Deus, mas, e agora, mas, aqui, Deus começa a colocar, no seu coração, uma dor, algo começa a te sacudir, se eu for fácil, seu coração arder, e, de repente, você sabe, a necessidade, em que você tem que, clamar a Jesus, clamar a Deus, através, da que vida, em prol da vida, daquele povo, ao qual, Deus te tirou, em prol da vida, daquele povo, ao qual, Deus te designou, então, Deus quer isso de nós, Deus, se você o escolher, talvez, o vento sopra contra você, talvez, as circunstâncias, são negativas, mas, Deus espera algo, de mim, de você, Deus conta conosco, nesta vida, talvez, irmãos, você olha, se Deus o escolher, ele escreveu, para que, cabe em nós, nos posicionar, diante de Deus, e saber que, no tempo certo, ele vai nos colocar, no lugar, e no momento, para que nós, venhamos a erguer, a bandeira, do seu evangelho, venhamos a erguer, a bandeira da vitória, e que o mundo, possa entender, que Deus, de fato, existe, nas nossas vidas, e as vezes, eu vou dizer, irmãos, que parece que, na vida da gente, as coisas, na hora que nós, decolamos, estamos, estamos prontos, para qualquer coisa, de repente, nós caímos, e as vezes, falta força, meu Deus, mas é agora, Jesus, o homem, que estava pronto, para lutar hoje, já está correndo, está fugindo, e então, nas nossas vidas, não importa, quantas, sobe, e desce, da vida, você tem andado, quantas depressões, quantos altos, e baixos, você tem passado, olha, para a sua história, e perceba, se você tem pegadas, se na sua vida, tem pegadas, de um escolhido, se na sua vida, tem pegada, de alguém, a qual Deus, deu um propósito, se na sua vida, tem pegada, de alguém, a qual Deus, tem um sonho, o importante é, é nós, não deixarmos, os sonhos de Deus, frustrados, nas nossas vidas, colocarmos, como dependente, de Deus, quando alguém, manda você, quando Deus, nos manda, nos descalçar, ele quer, que nós, tenhamos a vida, do nosso eu, eu quero, um contato direto, com você, eu quero, um papo direto, com você, às vezes, irmãos, nós estamos, na casa do Senhor, e de repente, nós estamos, vendo a presença, de Deus, mas Deus, quer que nós, descuímos, do nosso eu, tiramos, as nossas santas, eu quero, um contato direto, com você, eu quero, falar com você, sai de tudo, quanto ainda, te resta, com orgulho, tudo eu, agora, eu e você, com isso, elas, e Deus, então, começa, revelar algo, para ele, eu não sei, irmãos, talvez, você tenha passado, por situações, em que, às vezes, não tenha entendido, o que Deus, tem falado, com você, talvez, eu estou aqui, no deserto, e mesmo aqui, eu não vou entender, o que Deus, tem falado comigo, e de repente, então, Deus quer que nós, descalçamos, saia do nosso eu, do nosso acho, do nosso, resto de egoísmo, que pode ser, que exista, na nossa vida, para que ele, venha falar, e comece a mostrar, os milagres, dentro da nossa vida, se você, é um escolhido de Deus, eu tenho certeza, que sim, então, irmãos, vamos procurar, ouvir a voz do Senhor, e se possível, for ainda, resta, nas nossas vidas, uma sandália, velha, no pé, é necessário, que nós, seja tudo o que é, às vezes, para os céus do Egito, para que Deus, venha falar conosco, para que Deus, venha falar, nos nossos corações, para que possamos entender, de fato, o propósito de Deus, nas nossas vidas, porque Deus, tem pressa, em nos usar, Deus, tem pressa, em usar, nas nossas vidas, pois o povo, merece, por falta, por inteligência, nossa, louvado seja, o homem santo do Senhor.